De acordo com o disposto na Instrução Normativa Conjunta CGU-SFC III, 2017, referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que a atividade de auditoria interna governamental deve ser desempenhada com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação das organizações que as gerenciam, os destinatários dos serviços de avaliação e de consultoria prestados. Pelas UA e G são a alta administração, os gestores das organizações e entidades públicas federais, estaduais e do Distrito Federal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 15. A atividade de auditoria interna governamental deve ser desempenhada com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação das organizações que as gerenciam. Os destinatários dos serviços de avaliação e de consultoria prestados pelas UA e G são a alta administração, os gestores das organizações e entidades públicas federais e a sociedade.